Fala galera apaixonada por som automotivo, hoje vou mostrar para vocês o novo amplificador da Bugson, o BD7000. O modelo inicia também a nova linha de amplificadores da fabricante, a Black Diamond. O modelo possui potência de 7000 RMS divididos em dois canais de 1 Ohm com opção de ligação em bridge 2 Ohms. Essa configuração, aliás, é um dos diferenciais dos modelos do mercado, sendo um dos módulos mais fortes na versão estéreo. Com resposta de frequência full range de 30 a 16.000 Hz, o BD se encaixa em qualquer projeto com subwoofers, woofers, médio grave, cornetas ou super tweeters. Possui duas entradas RCA e filtro subsônico de 24 dB em 30 Hz. Os ajustes ficam por conta do crossover low pass, variável de 100 a 16.000 Hz e controle de ganho. Possui LEDs e indicadores de funcionamento, proteção e clipe de sinal, distorção na saída. É montado em uma carcaça de alumínio, com ótima dissipação de calor e ainda conta com sistema de refrigeração com microventiladores. A linha Black Diamond chega para substituir a linha DPS da própria Bug. E ainda conta com modelos BD 4K de 4.000 RMS e BD 2K6 de 2.600 RMS, ambos de dois canais também. Para mais informações, acesse nosso site na descrição, somautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!